E esse mistério é um mistério, como a gente falou na aula, é um mistério de amor. E é interessante que a criança dê um clique pra isso, né? Porque como eu falei, isso vai ajudar a gente a explicar muitas situações, né? Que é óbvio que normalmente a gente explica que a criancinha vem do amor entre a mãe e o pai, mas há um amor que é anterior a esse, né? Um amor que é anterior a esse e que faz com que ela venha em existência e que escolheu ela no meio de tantos óvulos, no meio de tantos espermatozoides. Juntaram esses dois pra dar ela e não outra pessoa. Independente da circunstância em que ela tenha nascido. Se ela nasceu de um abuso sexual, se ela nasceu de pais que tiveram uma relação e nunca mais se encontraram, se ela nasceu, enfim, de situações as mais diversas possíveis. Então é interessante que a criança tenha isso na cabeça. Que ela veio a partir de algo, de alguém com A maiúsculo que deu a vida a ela. Que a escolheu e que colocou ela no mundo. E ela tem um grande papel no mundo que ela precisa desenvolver. Então é importante que a gente dê essa dimensão. Aproveite essas perguntas que as crianças fazem pra dar essa dimensão da vida humana. O aparecimento de um bebê na barriga de uma mãe, ela é um mistério, de fato. A gente aproveitar essas coisas pra explicar pra criança. Assim como é um mistério, o momento em que o nascimento se dá. Uma mãe quando tá grávida, ela não sabe quando que ela vai entrar em trabalho de parto. A verdade é essa. A gente não sabe quando um bebê vai nascer. Apesar de hoje em dia ter cesárea, a gente decidir quando isso acontece. Assim, o parto normal não é assim que acontece. A gente não sabe em que momento a gente vai entrar em trabalho de parto. E isso também é um mistério. E o nascimento em si é uma coisa misteriosa. É uma coisa impressionante. Como o próprio organismo da mãe acaba expulsando esse bebê no momento em que ele está pronto pro nascimento. Então a gente pode explicar isso pra uma criança de 4 anos. Explicar que o bebê apareceu na barriga da mãe por um mistério. Que o momento do nascimento é um mistério. A gente envolver isso com uma fantasia que pode estimular o quanto a criança é amada naquela família. O quanto a gente esperou pela chegada dela. Como é que foi a preparação pra chegada dela. Como é que foi o dia da chegada dela. Então isso acontece muito. E as crianças adoram saber que momento. Como é que foi o dia que eu nasci. Como é que foi. Como é que não foi. Como é que estava a mãe. Como é que não estava o pai. O que você sentiu. O que não sentiu. Então essas coisas vão alimentando o imaginário da criança. E vai fazendo com que ela ordene a sua afetividade. Então a gente pode explicar a sensação que a mãe teve ao vê-la a primeira vez. Como é que foi quando os irmãos a receberam pela primeira vez. Então isso tudo a gente vai ornar o nascimento. Essa saída do bebê da barriga para o mundo externo. Com coisas elevadas. E não com. Ah então sabe o que é. Existe um orifício da mãe que se chama vagina. Então a cabeça da criança passa por ali. E assim que se dá. Pronto acabou. Entendeu? Então a gente. É isso que eu falei. Qual é a nossa visão da origem da vida humana. Qual é a nossa visão da chegada de um bebê. Então a gente precisa estimular a nossa imaginação. Pensar nessas coisas. Para a gente ver qual é a melhor maneira de a gente falar para os nossos filhos. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.